NG, velho não para, baile da Arábia, olha o prêmio que eu achei É baile de fantasia, meteu o coelhinho? Ah, tá acima, aquelas cenas todas, aqui tu tem ciência Já achou uma coelhinha branca? Tomek, Tomek, tô suave, casado Casado? Ainda? Será que não, já tá casado? Ainda, tem que ser assim mesmo Tô estudando? Claro, terminei os estudos já, tô tranquilo Já deu caro? Ainda, aquele... Tá treinando futebol? Não, não parei, Tomek, Tomek Quer ser o que na vida? Mano, quando eu crescer eu quero ser da marinha e tal, tá ligado? Focar no meu, entendeu? Mas é que... Há quantos anos? Dezenove Faltar muito ainda Faltar muito não, faltar pouco Tá estudando o país? Claro Tá maldado, é preto, preto casaco Quer ser marinheiro? Já viu a história do marinheiro? Não, não Já ouviu a história do marinheiro? Não, nunca ouvi não Quando ele fica 15 dias no mar e quando volta? Aí é foda Eu vou ter que tá solteiro então Entendeu? A história do marinheiro? Não sei Procura só dele Já é Pode divulgar a resenha do amigo aí? Pode Dia 12 de agosto Entendeu? Resenha do Lessa Só brotar que ele explica o jeitão Última pergunta Procura a história do marinheiro Já é, já é Depois você me fala Já é Joga pra ouvir Eu não sei se é verdade Não sei se é mito Entendeu? Mas eu sei que eu cresci ouvindo uma história de marinheiro Entendi, entendi Vou procurar Pega a visão Já é Eu não sei se você vai ser Mas pega a visão Já é, já é É isso Joga pra ouvir Pega pra ouvir Acesso Joga pra ouvir